Vocês estão gostando do evento? Muito bom, não é a primeira vez que a gente vem, sempre que podemos, participamos, né? Sempre bom. Qual cidade que vocês são? De Barra do Garças, atualmente, né? E depois vão pra onde? Bom, tem três meses que a gente tá em Barra, mas minha família tá em Novo Santo Antônio e eu quero ir lá vê-los, que eu tô morrendo de saudade. Ah, é... Papai e mamãe. Vocês são irmãs? Não. Não, né? Então tá bom. Eu vou fazer duas perguntas pra vocês aqui. Alguém de vocês sai casada? Não. Você? Também não. Vocês já têm namorado ou já tiveram namorado, certo? Também, pode ser. É? Já teve? Ah, com certeza. Agora estão solteiras? Com certeza. Valeu. Então tá bom. Eu quero saber, se você descobrisse que o seu namorado é heterossexual, o que você faria? No caso do show? Eu sou meio macabra, viu? O que você faria com ele? Ai, ai. Perfeito mesmo? Matava. Matava ele? E você, se soubesse que o seu namorado era heterossexual, o que você faria? Não tenho preconceito. Não. 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 Então tá bom. Muito bem. Então tá bom. Não, mas não podia me trair. Ele poderia falar antes que isso já aconteceu comigo. Ele poderia... Não, depois não. Então tá bom. Não aceitaria de maneira nenhuma. Não aceitaria mesmo sendo hétero? Matava. Oh, meu Deus do céu. Então tá bom. Outra pergunta. Vocês, quando mais novas, já fizeram o kuzema alguma vez? Como? Você já fez? Não entendi. O kuzema? Não, moço. Só do interior, só. Tá. Vocês sabem o que é o kuzema? Explique pra mim. Você quer saber? Eu quero. O kuzema é mingau de milho. Já comeram? A gente chama curau. Cuscozinho, curau? Curau, curau. O trem é gostoso, não é? É bom, né? É bom, é bom. Também já fiz? Nossa, é muito bom. Se você já fez, se aprovou, então a gente tá aprovando. Assina embaixo. E não engorda, né? Não engorda. Muito bom. Manda um abraço pro site Agência da Notícia aí. Beijo. Agência da Notícia. Isso aí. Beijo e acompanha o Igor Trebão, viu? Alô, alô, meu amigo. Como que é o seu nome? Genevaldo de Louça. Genevaldo o quê? De Louça. Louça. Dá uma olhadinha pra câmera aqui. Genevaldo, você tá representando qual time? Rapaz, eu não tô jogando, não. Tô aqui. Time dos... Antônio? Time dos Cachaceiros. Time da Pinga. Time da Pinga. Deus é pai, a Cachaça vai, né? Graças a Deus por isso. Então tá bom. Genevaldo? É Genevaldo, né? Isso. Genevaldo. Vem cá. Se você soubesse... Como que é o seu nome? Alanzinho Boca de Mel. Nossa, é uma boquinha bonita mesmo, hein? Ô, Genevaldo, se você soubesse que o Alain aqui é heterossexual, o que você faria? Nada, velho. Por quê? Porque ele é meu amigo. Ele vai continuar sendo meu amigo. É verdade, hein? E o negócio é dele? É dele. Mas nós gostamos delas. Tá. E se você soubesse que o seu amigo aqui é heterossexual, o que você faria? Eu ia falar pra ele que ele escolheu o lado errado, mas como sou amigo dele, eu ia respeitar. Você ia dar uma pressão nele? Eu ia casar. Às vezes. Casar? Não. Casar não, né? Não. Tá muito bem. Outra coisa. Uma outra pergunta aqui. Vocês já fizeram o kuzema quando era pequeno? Véi, essa parada aí eu não gosto de comentar não, porque eu comi alguns kuzins. Kuzins. Nossa! E você já fez o kuzema? Nunca não. Não tem vontade também, né? Não tem vontade? Não. Vocês que gostariam de saber o que é o kuzema? Ele gostaria de saber. Eu já fiz o kuzema, bicho. E é bom? É bom. É bom. E você? Não? Não. Eu vou falar aqui pra vocês o que é o kuzema. O kuzema é mingau de milho. Então tá bom aí. A gente vai experimentar. Eu não gosto. Mas vamos experimentar. Vai experimentar. Então tá bom, meu bem. Então manda um abraço aqui pra agência da notícia. Um abraço. Agência da notícia. E boa festa pra todos. Um abraço a toda a agência da notícia, daquela galera que veio lá de Santo Antônio de bicicleta, viu? Ó, isso aí. Agora repete comigo. www.agencianoticia.com.br www.agencianoticia.com.br Vai, você repete rápido. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações diretamente da 4ª Copa Society pra você. Tá bom.